A Nichelle orgulhosamente apresenta Casal em Construção. Episódios de hoje, Pinga Nimi. Oi pessoal, tudo bem? Aqui Ana com dois N's e dois A's. Hoje eu vim falar sobre começo de namoro, onde tudo é lindo. Até que começam a aparecer os primeiros defeitos. E aí, turma? Beleza? Hugo aqui com um H, hein? Só um? Então, já sabem, se derrubar é pênalti e se não apitar, eu chamo o VAR, hein? E a Ana vai reclamar de mim de novo. Normalmente a gente tem o péssimo hábito de ver defeitos só nos outros. Mas dessa vez eu reconheço que o defeito é meu mesmo. A Ana tá se enrolando, mas é que o defeito dela é compinga. Não é compinga, Hugo! É com o pinga-pinga! Ana, eu não preciso de uma nova torneira. Eu não aguento mais aquele pinga-pinga, Hugo. Você já trocou a borrachinha da sua torneira? Sim! Mas ela continua pingando, acredita? Ah, ela é uma torneira vintage. Ser vintage significa quebrada? Então é vintage. Não adianta mais trocar a borrachinha, Hugo. Essa torneira já cumpriu sua missão aqui na Terra. Ana, eu acho que com essa torneira nova aqui a gente vai ter que trocar a nossa música, hein? E qual que era a nossa música? Tá preparada? Tô! Nesta casa tem goteira. Pinga nemim! Pinga nemim! Pinga nemim! E qual que é agora? É uma música super antiga. Canta o Brasil que te ouvi. Ah, é? É. Tá preparada? Tô! Desculpa, Brasil Casal em Construção Breve em uma Nichelle perto de você